Já aconteceu de você perder alguma venda por não aceitar o meio de pagamento que o seu cliente prefere? Por isso é importante facilitar o máximo possível a forma de pagamento Na Dica Expert de hoje eu vou te contar sobre os novos meios de pagamento que existem Para que você nunca mais passe por isso E antes de contar quais são Eu já começo falando que a grande vantagem dessas novas formas de cobrar É que você pode vender para qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil Não existem fronteiras para o seu negócio acontecer E com o Mercado Pago você tem acesso à Maquininha Ponte Que você recebe o dinheiro na hora sem precisar pagar aluguel ou taxa de adesão Você também consegue receber por QR Code, Pix e também pode gerar um link com valor E inserir no seu site, WhatsApp ou redes sociais E a melhor parte de tudo isso é que é muito simples e seguro para você e para o seu cliente Todas essas opções vão te dar flexibilidade para se adaptar também às necessidades de cada pessoa Fazendo que você não perca mais nenhuma venda Anotou as dicas? Se você quiser saber mais, é só acessar o blog de Mercado Pago Que tem tudo isso e muito mais para você aprender a descomplicar as suas finanças Mercado Pago Agora vai! Tchau.